Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, vou tentar fazer um agrupamento aqui a 37 metros. Em cima vai ser o chubo JSB 1034 e embaixo vai ser o JSB 844, beleza? Vamos ver como que eles vão se sair nessa distância aí o agrupamento deles. Tchau, tchau. Galera, teve até aqui um agrupamento considerável, muito bom, eu achei 37 metros. Olha aí galera, esse é o 1034, 5 disparos e esse o 844, 5 disparos. Eu vou tirar o alvo daqui, irei mostrar pra vocês a distância. A minha treina só vai até 30 metros. Então ali é o meu alvo de 30 e aqui de 37. Dali até aqui dá um 8 passos e meio. Vou mostrar pra vocês. Eu achei um agrupamento muito bom galera, muito bom mesmo. Pro nível de atirador que eu tô, né? Vou mostrar pra vocês aqui a carabina. E onde ela tá apoiada aqui. Quero dar pena aí galera, ó. BF-X 4,5. Os dois chumbos estão aqui, ó. Depois eu vou medir e vou mostrar a foto pra vocês. Luneta BSA 6x24x50. Vem, 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 Legenda por Sônia Ruberti